Oi, hoje nós vamos começar, começar não, vou finalizar essa pintura aqui que ontem eu não consegui terminar e ontem eu passei violeta nela, passei o magenta, passei um verde, como chama esse verde, esse verde bandeira e isso por cima das coisas que eu já tinha passado, né, que era o verde musgo, o verde pistache, aqui na parte clara eu passei o verde, por cima do verde pistache, passei o verde maçã e o amarelo limão. Bom, então essa, para quem está acompanhando, essa sequência de lives que a gente fez, que eu fiz esses dias, é um projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votoranga, através do programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. E, então, dando sequência nessa pintura, hoje eu quero finalizar, falta pouca coisa, é sempre pouca coisa, mas sempre pouca coisa que dá bastante trabalho. Bom, mas antes eu quero explicar sobre esse, sobre o pincel que eu estou usando, ó, eu estou usando um pincel, esses pincéis velhinhos aqui, ó, eles estão curtos e estão bem surradinhos, assim, bem acabados, porque o pincel original, ele é, né, ó, a diferença. O pincel original é desse tamanho aqui. Então, para fazer esses batidinhos aqui, até daria, mas eu gosto de usar o pincel até chegar no toco. E aí, uma dica legal para quem gosta de aproveitar, é assim, eu passo, eu costumo passar o estilete aqui, ó, quando ele chega nesse tamanho aqui, curto assim, eu, ele fica grosso, né, e, então, aqui eu pego e passo o estilete aqui, assim, e corto, eu dou uma apontada, como se eu estivesse apontando um lápis, eu dou uma apontada nos pelos, para que ele fique mais macio, ó, que ele não fique tão grosso. E a, isso serve para quem mantém o pincel limpinho, assim, né, toda vez que eu acabo a pintura, eu lavo o pincel com água e sabão. Então, ele fica, lá no fundo, ó, ele fica macio, ele não fica grosso de tinta. Então, então, vamos dar sequência. Então, eu passei o magenta, vou passar um pouco do rosa escuro, ó, vou passar, e já testei, ontem eu já testei um pouquinho de rosa claro aqui. Só que antes de passar o rosa claro, porque sempre as cores claras eu vou passando por último, eu sempre começo com as cores escuras, e vou passando sempre as cores claras por último. Então, e sempre assim, as cores escuras, eu vou passar mais carregado próximo, próximo aqui ao, a região mais, que está por baixo, né, região mais escura. Então, aqui eu vou deixando para passar o rosa mais claro, mas aqui nessa, nessa ponta, certo? Então, até aqui, ó, eu consigo sujar com um pouquinho de rosa escuro. Aqui também consigo colocar um pouquinho, e eu estou passando assim, ó, eu estou batendo o pincel e não pincelando, para que crie uma sensação, assim, de manchado. Para que fique uma textura um pouco diferente da textura de uma pintura, né, porque eu olhei numa referência, eu sempre olho numa referência, sempre olho numa, numa pintura, né, aliás, numa fotografia, não numa pintura, uma fotografia de uma planta mesmo, ou se fosse uma ave, na fotografia de uma ave, porque eu quero tirar informações, eu quero olhar como eu vejo aquela ave, como que eu vejo aquela planta, e fazer do meu jeito. Então, ó, eu percebi que o verde, que existe um tom de verde, mas que existe por cima umas manchas, umas manchas rosas. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo essas manchas rosas com esse pincel, que eu achei que é legal. A minha ideia é sempre usar materiais, assim, de reaproveitamento, nada muito sofisticado, usar material simples mesmo. Ó, aqui, nessa daqui, eu não vou carregar muito de rosa escuro, eu vou colocar mais o rosa, vou deixar mais para o rosa claro, porque ela está nessa região mais alta. Então, nessa região, eu gosto de deixar ela com tons mais claros, né? Ela está numa posição aqui que é difícil de segurar, porque ele fica rolando, ele não tem um lugar certo para apoiar. Mas vamos devagar aqui. Então, aí eu estou batendo essas pinceladas rosas, mas com cuidado para que não fique uma bolinha, uma manchinha. Então, eu estou criando uma textura parecida com o que eu imagino que é, com o que eu vi, né, na foto, com o que eu acho que é lá na foto. Então, não é simplesmente jogar tinta. Tem um jeito certo de jogar tinta, que esse jeito é você que vai desenvolver. É você que vai falar, ah, gostei mais assim, quero mais assim, estou vendo dessa forma, quero fazer dessa forma. E aí faça, veja. E se não gostou do resultado, passa por cima, desmancha, faz de novo. Por exemplo, fez essa pintura aqui, se eu falasse, ah, não, não gostei desse rosa, não era isso que eu queria, o que eu consigo fazer? Eu consigo preservar o desenho e consigo repintar, consigo tornar ela verde novamente. Se eu falasse, não, eu quero só deixar tons de verde e amarelo. E usar um pouquinho de laranja e... Ah, eu sempre fico acrescentando cores. Eu sempre fico acrescentando, nunca vai ser só amarelo, só verde e amarelo. Eu vou sempre dar um jeito de acrescentar cores, assim, enxergar, procurar enxergar cores diferentes, cores que não estão ali de forma muito explícita. E também, assim, quando a gente estuda sobre cores, a gente entende que existem as cores complementares, que são cores que vibram. Então, por exemplo, uma cor vermelha, ela vibra um tom de verde. Então, mesmo que você não está vendo de forma explícita ali o verde, olhando para um vermelho, olhando para um tom de rosa, assim, você não está vendo, mas ela está vibrando. Então, por exemplo, a gente faz um teste assim. Olha fixamente para uma superfície de uma cor vibrante, um vermelho, um azul, um amarelo, o amarelo desse cabo. Olha fixamente para ele por um tempo e depois olha para uma superfície branca, que o que você vai ver é a cor complementar. Então, normalmente, tem variações de tonalidade, né? Mas quando a gente olha um amarelo, a tendência é a gente olhar, quando a gente olhar para uma superfície branca, a gente vai ver tons de azul. Porque, lógico, depende da tonalidade do amarelo e da tonalidade do azul que você vai enxergar. E da tonalidade do branco do papel que você está olhando, ou, enfim, da parede, do lugar que você estiver olhando. Porque a cor, ela é relativa. Ela sempre depende de outros fatores. Então, nunca é uma questão exata. Bom, tudo isso para falar por que eu uso fazer essa composição, essas misturas de cores, né? Bom, se você ainda não entendeu, se você ainda não conhece, se tudo isso ainda é muita novidade para você, o que eu sugiro? Que simplesmente você teste, teste as cores. Vê se... Vê se essa cor é legal, como eu estou fazendo aqui. Passa, vê se gostou. Vê se é isso mesmo. E vai seguindo. A dica que eu dou para esse caso é que eu sempre falo. Testa... Coloca as cores escuras primeiro. Para você colocar as cores escuras por baixo, né? Então, por exemplo, essa região aqui que está por baixo, ó, como levanta essa folha aqui, ela levanta sobre essa parte que está escura. Então, sempre o claro, ele vai avançar e o escuro vai recuar, né? Então, por isso que eu faço dessa forma, e por isso que eu recomendo dessa forma, de colocar o escuro primeiro e vem com o claro depois. Então, se está em dúvida como começar, pronto, já tem uma dica aí. Faz o desenho, risca do seu jeito, faz riscos também à vontade, né? Da forma que eu desenhei esse daqui, quem quiser ver o vídeo está lá, para ver como eu desenhei. Que eu só risquei as folhas, sem me preocupar com muito detalhe, nem fiquei fazendo essas folhas dobradas, nada. Só distribuí as folhas. E aí, depois, que eu vim fazendo os detalhes e corrigindo e derrumando. Bom, eu acho que aqui, opa, aqui em volta, já está bom desse tom de rosa. Vamos ver aqui em cima, no topo, agora. Agora, agora eu vou manchar um pouquinho aqui, ó, prestar atenção. Se aqui eu coloquei rosa, então aqui eu também quero, né, preciso colocar para dar uma sequência. Bom, eu vou colocar um pouquinho desse rosa. Aqui em cima desse violeta, que eu estou colocando na região mais escura. Só um pouquinho, não vou colocar muito, não. Então, eu vou colocar um pouquinho, não vou colocar um pouquinho aqui. Bom, então, acho que eu já coloquei um pouco de rosa geral aqui. Ah, falta um pouquinho aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse tom de rosa escuro e vou misturar com o amarelo pele. Vou pegar um copinho descartável. Vou pegar um pouco do rosa escuro, ó, vou colocar aqui na beirada, um pouquinho. Vou fazer bem pouquinho. E o amarelo pele. Eu vou tampar esse rosa. Porque realmente vai pouco. Vai pouco rosa. Bom, então, está aqui, ó. Rosa e amarelo pele. Eu poderia colocar rosa e branco. Ou como poderia também pegar um rosa claro, que a Acrylex deve ter. Mas eu não costumo comprar o rosa claro. Eu costumo ter só o rosa escuro, porque eu faço essas misturas aqui. Com as cores claras, né? Sempre eu procuro comprar as cores mais escuras. Bom, então, agora, eu vou carregar essa região aqui, ó. Região mais clara. Com... Esse rosa claro. E depois eu vou bater um tom mais clarinho ainda. Então, assim, é o que eu sempre falo. A gente passa um... Um tom claro. Em quantidade... Em pouca quantidade. E depois... O tom mais claro, conforme vai clareando mais, vai passando em menor quantidade ainda. Então, eu estou passando esse rosa em menor quantidade em relação ao verde que eu passei por baixo. Por isso que tem que ser pouquinha tinta e um pincel velho. Porque se fosse um pincel largo, assim, a tendência era a gente pegar e passar... Virar um borrão, né? Então, nesse caso, esse pincel ajuda. Vai passar pouquinho. Ó, já passei muito aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei uma bola autônoma. Então, eu tenho que espalhar isso daqui. Ah, esqueci dessa daqui, ó. Bom, então, agora eu vou virar. E vou fazer esse processo aqui embaixo. E vou fazer esse processo aqui embaixo. É legal fazer pouca tinta aqui nessa mistura do copo. Por quê? Porque eu já estou percebendo que eu vou precisar fazer uma mistura mais fraca. Então, eu já, eu tendo pouca tinta aqui, eu já consigo clarear, consigo colocar um pouco de... De branco. Eu acho que eu vou colocar branco mesmo. Pra ficar bem mais claro. Pra destacar nessa... Em cima desse rosa claro que eu estou passando. Eu acho que eu estou passando. O ideal é não sumir com a tinta que está por baixo. Então, eu vou batendo de pouquinho e deixar aparecendo um pouco, tanto o rosa que está por baixo, quanto o verde. Enfim, as cores que estiverem por baixo. Enfim, as cores que estiverem por baixo, tanto o rosa que está por baixo, tanto o rosa que está por baixo. Então, eu vou colocar um pouco. agora é isso, é repetir esse processo, bater várias vezes na medida certa, tentar não carregar demais, que o mais complicado é colocar muito, colocar menos é fácil, porque a gente consegue colocar mais, agora se colocar muito, aí para arrumar precisa bater o verde de novo e começar de novo todo o processo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, é assim a gente vai passando, passando, passando até... Borrei aqui. Borrei, mas eu vou aumentar. Aí eu preciso aumentar fazendo o contorno, deixando o contorno direitinho. Ó, aqui também, ó, preciso marcar o contorno, deixar o contorno bem marcado. Se não, é só pegar a cor de baixo e dar uma passadinha e fazer um contorno aqui. Mas tudo bem, aqui deu certo. Mas eu estava falando assim, que a gente vai fazendo e vai relaxando e vai se dedicando aquilo ali, se envolvendo com aquela pintura. Então, é bem terapêutica. Então, é bem terapêutico, é bem legal. Principalmente para quem quer esquecer de alguma situação, quer se desligar do mundo. E, enfim, para a gente, no dia a dia, é bom a gente mudar o rumo dos pensamentos de vez em quando, né? Se dedicar a alguma coisa que é só nossa. Às vezes a gente cuida bastante de filho, enfim, de todo mundo e a gente precisa de um tempo para a gente. E isso daqui é um tempo que você vai se dedicar só a você. Bom, acabou o meu rosa, mas ainda falta mais um pedacinho aqui. Então, eu vou fazer só um pouquinho, ó. Vou pegar um pouquinho desse rosa aqui, hein? Rosa escuro. E um pouquinho ainda do amarelo pele. Quer dizer, um pouco mais de amarelo pele do que de rosa, né? Eu vou misturar, ó. Eu falo que eu nem misturo muito bem misturado. É uma mistura mal feita mesmo. Para ficar com tonalidades diferentes, assim. Para ficar... Para ir manchando. E vai ficar com um tom aproximado, mas não idêntico. E aí isso dá um aspecto mais... Mais real na planta. Ó. Esse jeito de pintar. Esse estilo de pintar. Bem descontraído, bem descompromissado. Só tem compromisso com o que a gente quer fazer. Só tem compromisso com a gente. Não tem que ficar perfeito. Não tem que ficar idêntico. Não tem que ficar nada. Tem que... Tem que simplesmente agradar quem pinta. E lógico, a gente que pinta quer que as outras pessoas gostem também. Então... A gente procura fazer com que esse... Procurar o belo, né? Procurar o que é mais belo. Então essa busca por esse belo. Essa busca por esse ideal de beleza. Que é o legal. E aí você vai fazer essa combinação de cores. Você vai fazer essa combinação de pinceladas. De jeito de pintar. Enfim. Bom, acho que eu estou acabando aqui. Parece que já estou dando a volta. Aí eu vou bater só mais um pouquinho de... Um rosa com um pouco de branco. Só para dar um brilhozinho. E aí eu já vou assinar e infernizar. E aí eu vou explicar como é que eu passo o verniz. Que é muito legal. Dá um acabamento na peça. Ó. Ó. Às vezes fica muito marcado. Eu passei o dedo. Porque fica muito marcado. Eu não quero que fique muito marcado. Então eu dou uma passadinha assim no dedo. Para dar uma... Espalhada. Pronto. Acho que eu dei a volta aqui. Passei aqui. Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco de branco. Tem pouquinho rosa ali. Bem pouquinho. Eu vou pegar... Um pouco de branco. Vamos ver se essa quantidade aqui vai dar. Acho que dá para pegar mais. Tá vendo que o tom já está um pouquinho mais claro. Mas eu vou colocar mais branco ainda. Vou tampar. Essas tintas secam muito rápido. Então por isso eu fico tampando toda hora. Mesmo aqui no copinho. Quando a gente faz muito pouco assim. A tendência é secar muito rápido. Eu fiz muita tinta ali. O pincel tem que pegar mais branco. Então eu vou aplicar. Bem... Com pouca tinta. Se não vira um borrão. E aí perde todo o serviço. Bom, então assim. Sempre passar menos tinta. Quanto mais vai chegar no final. Menos tinta tem que passar. Então eu vou passar. Vou passar pouquinho. Bem pouquinho. Desse branco. Tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, tinta. Amém. 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 Pronto, acho que aqui em cima está pronto. Eu vou passar aqui para baixo. Então é bem pouco. Pode ser que parece que nem faz diferença, mas no final no final a gente percebe. Então assim, eu não preciso passar na peça toda. Vou passar mais aqui nessa ponta aqui de baixo. E não vou passar nessa região aqui. Aqui eu vou até marcar. Aqui tem a textura da madeira que interfere. Então, isso daqui vai dando acabamento. parece que não faz muito efeito, mas no final dá sim. é isso que faz a diferença, né? Porque no começo fica uma pintura primária, fica uma coisa sem uns borrões lá, uma coisa meio... agora aqui não. Aqui a gente vai passando essas fases, vai dando acabamento, vai encorpando a peça, vai dando volume. Então, é bem legal. Aí depois, daqui a pouco, eu já vou invernizar, porque o legal dessa tinta é isso, que ela seca. Olha, é uma tinta que não tem cheiro, é uma tinta que a gente pode lavar a mão na torneira, lavar os pincéis na torneira. na torneira. na torneira. na torneira. Na torneira. Continua. ... ... ... ... ... Então, vamos lá. Bom, então, nessas folhas aqui de cima, ó, eu consigo até carregar um pouco mais. Com esse rosa, então, para finalizar aqui, vou dar uma batidinha mais, mais geral. Geral, assim, nas partes altas. Vou acabar com essa tinta e já vou assinar. Vamos lá. 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 Pronto, então eu vou colocar Esse pincel aqui na água agora Até Que eu não vou usar mais Pra depois lavar com água e sabão Então Vou deixar ele lá Agora eu vou pegar um pincel zero Ó, esse pincelzinho aqui Mais fininho que tem E vou assinar com branco Deixa eu ver Onde que eu vou assinar Ah, eu vou assinar aqui, ó Nessa região que tá mais larga Aqui, ó Deixa eu ver, acho que aí Deixa eu mudar a câmera Porque A peça Ela consegue ficar mais firme Nessa posição E essa região aqui tá mais larga Então vai aparecer um pouco mais Eu vou molhar o pincel na água E vou dar uma Uma umedecidinha aqui Na beiradinha Que fica mais fácil pra passar Deixa eu ver se a câmera Tá pegando Se eu não tô entrando na frente Ó, eu vou assinar nessa região Que tá mais Mais escura E aí Assinatura Também dá pra arrumar Então a gente faz Do nosso jeito Com a nossa letra Com a nossa A nossa marca, né É sempre importante Você assinar Pra deixar registrado E assim Eu gosto de fazer Assinatura discreta Ó, tá vendo aí Eu vou segurar o toco assim Ele não tá tão firme Quanto ele tava Naquela posição Mas acho que aqui Dá pra enxergar melhor Então a gente faz Pronto Também vou deixar esse pincel na água O pincel zero tem que tomar um cuidado maior para lavar Procurar não passar a unha nos pelos porque ele quebra E agora eu vou pegar um verniz Um verniz transparente Ele está nesse pote aqui, nessa vasilha aqui Mas é esse verniz, é um verniz transparente da Acrylex É que eu compro em quantidade maior Então eu coloco aqui para ficar mais fácil para o pincel entrar Porque eu vou usar um pincel mais largo É um pincel velho também, mas poderia ser um pincel novo E assim, se for envernizar uma superfície que é mais lisa É melhor pegar um pincel mais macio Nesse caso aqui, como é uma superfície muito áspera Que tem muito buraco, muita irregularidade Então é legal esse pincel velho Para poder entrar o verniz nos buraquinhos Que a gente vai ter que apertar Então acaba tendo que detonar um pouco o pincel Eu vou começar passando aqui embaixo Eu já tinha passado uma demão aqui embaixo Mas eu vou passar mais uma Porque é bom, porque fica lisinho Evita de juntar bicho Juntar aranha Porque eu coloquei esses pezinhos aqui Para não ficar rente ao chão Mas poderia ter colado um tecido também Que é legal, porque esse tecido facilita na hora de correr Como é um toco pesado E a função dele é segurar a porta Então o tecido vai bem também Eu vou passar aqui Depois eu viro para passar do outro lado Pronto, então agora Vou começar daqui de baixo Passar na A assinatura já secou Já passei em cima dela No verniz Vou evitar ficar rolando muita peça Para não colocar a mão Pode passar duas Ou até três de mãos Ou quantas quiser Porque quanto mais passar Mais brilhante ele vai ficar Aqui com uma de mão só Ele não vai ficar muito brilhante Que é legal também Mas nesse caso aqui dessa pintura Eu acho que até dá para passar mais Porque vai ficar no chão Suja bastante Então dá para lavar Lembrando que Mesmo sendo madeira Não é legal ficar no tempo Porque a pintura não resiste Eu não fiz nenhum tipo de preparo E esse verniz aqui também Ele não é para Para a área externa Então assim Não resiste Esse tipo de pintura não resiste É só a chuva Até dura um tempinho Mas depois eu vou mostrar Qualquer dia eu mostro Alguns trabalhos Que ficaram no sol e na chuva Para mostrar o efeito Para mostrar como que fica Bom, é isso A peça está pronta Agora eu vou lavar os pincéis Com água e sabão E procurar lavar bem os cantinhos Para não deixar ficar grosso De verniz De tinta ali O verniz Como a gente não consegue ver A gente tem a impressão De que está bem lavado Mas é bom esfregar bem Eu esfrego assim na palma da mão Com o sabão Para tirar A tinta lá de dentro E deixar sempre O material sempre limpinho Porque a gente acaba usando Muito pincel E então Principalmente para pintura rústica Assim Então precisa conservar Precisa limpar E cuidar Então é isso Valeu Ficou Pronto Aqui ela está úmida Depois eu posto A foto dela Com antes e depois Para vocês irem acompanhando E ver a diferença Então obrigado Obrigado a Secretaria de Cultura Prefeitura de Votoporanga Com esse projeto Que foi realizado Com o apoio da Prefeitura de Votoporanga Através do programa Bolsa Cultura 2020 Por meio da Secretaria de Cultura e Turismo Então valeu gente Até mais Até a próxima